Olá, meu nome é Júlio, estou fazendo uma viagem por todo o estado de São Paulo a bordo de uma Kombi Home Essa é minha Kombi Home, estou hoje em Praia Grande Porém, passei em 117 cidades do estado de São Paulo com essa Kombi, mais de um ano viajando com ela Estou na casa do Alemão aqui hoje, outro Kombi, salve Alemão Salve Alemão, beleza? Alemão, a Kombi é improvisada aí Alemão está montando a dele, deixa eu mostrar um pouquinho Para almoçar Banco, substituiu o banco Cooktop Frigobar Frigobar não está aí agora Vai fazer tapeçaria, está montando, está montando Aquele processo todo O pia Olha lá Alemão, só falta viajar Gás, funciona fogão, tudo Isso aí Tem televisão que eu tirei, está lá dentro guardado Tem televisão também Tem tudo, porta-pote Achei da hora aquele quadro lá Sabe aqueles negócios de bombeiro, quebra o vidro e pega o extintor lá Aí está escrito lá, em caso de saudade, quebra o vidro, a foto dos pais dele lá Da hora, diferente Isso aí A minha é essa aqui, eu vou mostrar para vocês depois ali por dentro Mas hoje é dia de perrengue B.O. O que acontece? O freio Quem viu esses vídeos passados aí, viu que eu dei uma mexida no meu freio O freio não ficou legal Eu vou fazer uma limpeza para ver como é que fica Vou abrir e limpar Tudo, jogar fora Copar tudo novo Isso aí Tudo Vamos ver, vamos ver Olha, solta para mim essa roda aqui Isso Solta para mim, desengata lá, faz favor Aí, alemão Soltamos as rodas aqui Estou aqui no auxílio, rapaziada Tudo por causa do Júlio Para não correr o que tem de se matar, né, mano Vim lá de Bertioga, hein, rapaziada Trabalha lá em Bertioga, vim para cá só para dar uma porra para ele 24 horas, mecânico 24 horas Tá ligado, né Bora resolver o problema Aí, soltar agora Soltar a panela aí Ó, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui Então, essa aqui, ó, são as sapatas, né Onde vai presa a lona A lona, ela é boa até chegar no ribite Pera, então as lonas, ó Essa lona aqui Ela até chegar no ribite Deixa eu ver se consigo mostrar o ribite Olha lá, já dá Tá dando para... Tá vendo, ó Olha o ribite onde tá Pera aí, deixa eu dar um foco, ó Ainda tem lona aqui, ó Ainda tem lona Não precisa trocar ainda Ainda tem Tá baixa, mas tem Aqui já tá um... Querendo pegar o cantinho Mas ainda tem lona Dá para andar O burrinho, que é esse aqui, ó É o sistema... O cilindro, né O burrinho, ó Tá vendo, pessoal? Ele tá travado Olha como é que ele tá Ó Tá péssimo Tá travado Tá muito ruim Então eu vou fazer um reparo Nesse burrinho aqui Ver se eu consigo fazer um reparo Senão eu vou ter que trocar ele E a sapata Aqui, ó Eu soltei Tá vendo as molas aqui, ó Tem que ir soltando mola por mola Tem que soltar mola por mola E aqui tem uma trava E também tem um pino Uma trava e um pino Solta a trava e o pino aqui Trave o pino daqui Aí a sapata tá solta Tá vendo? A sapata soltou Agora eu vou tirar ela Para fazer uma limpeza Limpar aqui também, ó O regulador do freio de mão Tá vendo como é que tá? Bom, galera, ó Tá um sofrimento aqui Fazendo o reparo do freio Mas tá dando tudo certo Foi decidido aqui com muito estudo De que não vai ser utilizado gasolina Tá aqui o universitário Oh, oh, oh Aprendeu, Gilão? Falou que não é pra pôr gasolina Aí eu achei um vídeo aqui Que os caras estavam pôr gasolina Então tira só o grosso com gasolina Por que que não pode usar gasolina Porque se não pega fogo na lona Depois, na lona Porque a lona, ela tem uma composição Sim Que ela encharca O corrosivo, como tem atrito no ferro É perigoso Tanto ela dissolve quanto pega fogo Então é sempre água e sabão, rapaziada Pode descontaminar, é água e sabão Ó, já fiz minha piscininha com água Vou pegar o sabão Tô usando a calota Pra limpar Aqui, ó Detergente, água na calota Com água com detergente Limpando aqui, ó Não vou passar gasolina Vou passar Lavar com água e sabão Com água e sabão Depois só água Pra tirar o sabão Mas eu lavar tudo Tudo, tudo, tudo Tudo que tem que ser feito Vai ser feito aqui Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês Ó, lavei tudo aqui, ó Pra parte de trás aqui Por dentro Deixa eu pôr a luz aqui Aí, aí Aí, lavei tudo aqui Ó, água, sabão Inclusive aqui, ó A trava do freio de mão Que aqui é onde vão essas peças aqui, ó Ó Tirei e limpei também Esse aqui eu limpei com gasolina Depois sabão e água Então tá bem limpinho Então tá bem limpinho Lubrificado Não vai ficar travando Freio de mão Tavinhas assim, ó Deixar um pouquinho Só dar um sustinho de gasolina Aí, tá vendo? Só pra limpar um pouco Pra dar uma Lubrificada também Gasolina lubrifica Pessoal Vou tentar mostrar pra vocês aqui O burrinho de freio, ó Da TRW Esse que saiu do carro Eu vou usar Eu vou abrir aqui, ó Pra vocês vejarem Essa borracha que tá aqui Rompida Já vou tirar ela daqui Aqui, ó Tirei a borracha Vocês tão vendo como é que é Por dentro da borracha? É seco ainda É seco Tá vedado Quando vaza Óleo Vaza por aqui Sai por aqui Por essa borracha Então esse cilindro aqui Ele não tá vazando óleo Por isso que minha Kombi Não tava com um monte de óleo Vazando pra todo lado Fluido de freio baixando Não, o fluido não baixa Não tava baixando O problema, ó É que aqui Tá travado, pessoal Isso aqui tem que fazer um movimento Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Tá travado 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 Sem condições Por isso que eu Meu freio tava travando sozinho Eu pisava no freio Às vezes ele freiava E ficava calona presa Ó, deixa eu mostrar pra vocês Eu tenho um cilindro novo Ele tá ruim assim por fora Mas ele é zerado Ele é novinho Então, ó As borrachinhas Como é que são aqui Quando eu abro esse aqui Que eu tenho Ó, ele sai Tá vendo como é mole Isso aqui, ó Que é o papel do freio, ó Tá vendo Pisa no freio Empurra esse aqui Esse pistão E freia o carro Aquele outro antigo aqui Tá travado Travado Não vai pra um lado Pro outro Aí, ó Esse aqui, ó Eu tiro com dois dedos Eu subi e desço ele Pessoal, eu precisei pôr uma chave de fenda aqui, ó Pra tentar soltar Igual esse Saiu com dois dedos Tive que pôr uma chave de fenda Então é por isso, ó Deixa eu pôr na luz Ó, tá vendo? Aqui Ele não consegue fazer o serviço dele De ir e voltar Porque tá tudo enferrujado Tá tudo velho a peça Aqui, pessoal, ó Tá vendo? Esse cilindro é o que tava na Kombi Ele tem a molinha lá dentro Tá vendo essa molinha? E a molinha vai no meio Aqui Consegui soltar a outra Soltei a outra ponta, tá vendo? Essa aqui, ó Que tava enroscada Pra vadaça Vai lá, Júlio Tô aqui com o apoio aqui, mano A chave 10 tá rolando aqui, ó Falei, a mão ligou o som Pôs a mesa de som DJ É os freios É isso aí Já já vou tomar a minha gelada, então Agora tô feliz Bora? Check Boinho Check, fi Não tem ninguém que para É o Viajor, não Expedição São Paulo Tá acontecendo Tá andando Vou montar uma oficina mecânica, bicho Fechar esse canal Vou montar uma oficina Julio e Alemão Julio e Alemão Beleza, mas Depender do Julio Eu vou falar pra vocês, rapaziada Ó, quem quiser mexer no freio Deixa nos comentários aí Que a gente vai até a sua casa É E faz um Faz igual o Julio Uma revisão no freio da senhora e do senhor Aí eu Alemão viajo um 100km mais ou menos Pra mim socorrer Dá um auxílio pro cara Senão ele se mata, né Pode deixar nos comentários Endereço completo Que a gente vai aí Faz serviço na casa No dia Bom, estamos descendo o litoral, hein Bom, vamos lá, pessoal Fiz a limpeza de todos os componentes aqui do freio Deixa eu mostrar pra vocês Ó, todas as travas Toda parte que vai de trava, de mola Tá aqui, ó Limpei uma por uma Tudo prontinho pra montar Aqui a borrachinha do burrinho velho que saiu Então o burrinho é um burrinho novo Burrinho novo, ó As borrachas novas Faz o movimento certo, ó Tá vendo? Com pouco peso eu consigo movimentar o cilindro, ó Que é o que o freio tem que fazer Então o conjunto é novo Apesar de ter umas marcas assim, ó Mas é novo Tá aqui por dentro Tá tudo descontaminado Limpinho O burrinho vai aqui em cima No lugar que ele tava Aqui é o lugar do burrinho Pronto, agora eu preciso voltar A sapata aqui, lembra? As duas sapatas Que são essas Que estão aqui, ó Bom pessoal, deixa eu mostrar aqui Que eu não sei nem como que eu tô montando Não sei nem explicar direito Como é que eu tô montando isso aqui, ó Galera, bom dia Um novo dia aqui Pegar o lado direito agora O lado do passageiro aqui, ó Do carro Fiz a outra roda ontem Hoje eu vou fazer isso aqui Vou tentar ser mais didático Pra você Tentar fazer Na sua Na sua conga Tentar fazer na sua casa Às vezes não dá pra filmar Porque a mão tá suja Mas vou fazer Tentar fazer melhor Dessa roda aqui No caso, ó Já Coloquei o macaco Calcei com estepe Tá vendo? Coloquei o macaco aqui Então O carro tá engatado A roda ainda tá pegando no chão Eu vou soltar os parafusos da roda Ó, pessoal Com a roda no chão Ainda com a roda no chão Eu soltei os parafusos Que é pra roda não girar Agora eu vou levantar mais um pouco o macaco E vou livrar a roda Soltar a roda Já soltei os cinco parafusos aqui da roda Ó, roda liberada Roda liberada E esse é o sistema por trás da roda A panela Agora a gente vai soltar Esse parafusinho aqui, ó Tá vendo? Aqui pra mim É a chave 11 De boca Agora é só soltar aqui, ó Soltei o parafuso Guarda ele Pra não perder E o seu freio de mão tem que estar solto Freio de mão solto Pra você conseguir tirar aqui Senão você não vai conseguir Vamos lá Ó Aí com as duas mãos eu consegui soltar Ó Aí sai a panela E esse é o sistema do freio Saiu a panela Tirei a panela Tá vendo? Ó Aqui nesse conjunto Então tem as lonas de freio Tá vendo? Essa aqui é uma lona Essa aqui é outra lona A lona Ela dura até chegar no ribite Então o ribite aqui Essa lona aqui, ó Ela é ribitada na sapata Então como eu não Não vou trocar as lonas A gente não vai Acabar aprendendo Como fazer a troca da lona Mas é bem simples Se um dia você precisar trocar É só ribitar aqui, ó Essas lonas na sapata Sapata é essa peça aqui, ó É a sapata Então entre uma sapata e outra Tem o burrinho de freio O que o burrinho faz? Ele pega o óleo Que tá vindo do carro Ele pega o óleo E conforme você pisa no freio O óleo impulsiona esse cilindro Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Então ele abre e fecha Abre e fecha Então pisou no freio Ele faz isso aqui, ó Ó Ele tem que vir pra cá Só que ele não tá vindo Porque tá travado Tá vendo? Tá muito velha essa peça Mas você pisa no freio Ele abre e volta Abre e volta E aqui Tem duas travinhas Que tem que ser soltas, ó Essa travinha aqui Com uma chave de fenda Você arranca ele De dentro desse parafusinho aqui É difícil mostrar Mas aí Tem uma travinha solta aqui, ó Você solta ela aqui E solta a outra aqui, ó São duas Soltou essas duas travinhas Soltou essas duas travinhas Você precisa tirar as molas Tá vendo que aqui tem uma mola? Você tira essa mola aqui Ó Tira essa mola daqui E tira essa outra mola daqui Ela tem o lugar certo delas aqui, ó Tá vendo? O furinho onde ela fica presa Aí com uma chave de fenda Você empurra ela pra fora do Do buraco aqui Ó, vamos lá Vou tentar mostrar aqui, ó Mas o sistema é assim, ó Você precisa empurrar Essa parte aqui, ó Empurrar pra baixo Assim pra baixo Empurrou pra baixo Tem que empurrar pra cima Pra sair dessa trava aqui Sai do pino Olha lá Tá saindo Sai do pino Sai do pino Sai do pino Viu como é que é? Aí soltou as presilhas Você vai soltar esse pino aqui, ó Você empurra ele pra trás Pega ele lá por trás, ó Ó Sai o pino na mão E esse aqui é a mesma coisa Empurrou o pino Tirou mais um pino Lembra como ele tá ressecado? Assim, ó Então eu vou Dar um talento em tudo eles aqui Eu vou deixando de lado E depois eu faço uma limpeza Ó, pessoal Essa trava aqui, ó Essa peça de comprido É o freio de mão Então eu consigo empurrar ele aqui, ó Tá vendo? Ó o serviço que faz o freio Quer ver? Ó lá Você pisa no freio de mão Ele empurra essa peça aqui Vai empurrar essa peça Ó Então eu tenho que soltar Esse cabo de aço aqui agora, ó Que é o cabo do freio de mão Então eu vou puxar ele aqui E soltar Soltar essa travinha aqui, ó Bom, galera, ó Então soltei o cabo do freio Aí já aproveitei E tirei as duas molinhas Que eu falei aqui, ó Essa molinha daqui E a molinha daqui Já tá tudo separado lá A molinha Aí a sapata Sai fácil, ó Tá vendo? Tá solta Agora a sapata tá solta aqui Você vai desencaixando aqui de baixo Do pega da Do freio de mão E do pega do burrinho E tal, não sei o que Vamos ver se eu consigo tirar com a mão, ó Ai, meu dedo Segura aí Ai, meus sapatos na mão Agora eu vou limpar tudo isso aqui também, ó Tá vendo? Tem uma travinha aqui, ó É uma trava que tem que ser tirada também Que prende essa mola Nessa barrinha Eu posso soltar isso aqui também Se eu quiser já Depois eu solto O burrinho Ó o burrinho Esse é o burrinho, pessoal, ó Tá vazando óleo? Não tá Só que tá fazendo o serviço dela? Não tá, ó Tá emperrado Num freio Você pisa no freio Ele não anda aqui Nem se mexe Então eu vou fazer a substituição Desse burrinho de freio aqui Ó Esse é o cilindro novo Vou substituir por esse aqui Ó, deixa eu mostrar pra vocês Como que eu solto essa Esse burrinho, ó Com a chave 8 Vou vir aqui Onde é o pino da sangria, ó Aqui atrás é assim O burrinho, ó É... Deixa eu mostrar Olha se eu consigo, né Aqui Atrás do burrinho, ó Então tem um Esse pino aqui, ó Esse pino aqui Cadê a câmera? Esse pino aqui É o da sangria É o de cima aqui, ó Que eu acabei de soltar Agora preciso soltar Esse outro cabo aqui, ó De baixo Então é uma chave 8 E ali embaixo é uma chave Ó, a da sangria é 8 E a de baixo é a 11 Ó Tentar mostrar pra vocês aqui, ó Tá vendo? Esse é o cilindro antigo Quer ver, ó Eu vou abrir aqui Se vai ver o tanto de óleo Que vai sair, ó Ó Tá vendo? Então aqui, ó Ele tem esse pistãozinho aqui E do outro lado aqui, ó Tem outro Agora esse aqui tá emperrado Talvez se eu consigo empurrar por trás E daqui de dentro Sai uma molinha Essa molinha aqui Eu vou ter que colocar No burrinho novo Essa molinha aqui Né? Isso aqui não serve pra mais nada Esse aqui, ó Dá pra fazer reparo nele Comprar o kit de reparo Troca as borrachinhas aqui, ó Essas borrachinhas aqui da lateral Troca ela E troca a mola também A mola não precisa trocar Trocar as borrachinhas mesmo Você compra o kit E troca essa borrachinha Mas eu tenho um burrinho novo Vou colocar o burrinho novo Porque aqui dentro assim, ó Também dá desgaste Então eu não quero Fazer só o reparo da borrachinha Quero trocar esse aqui também Ó pessoal, deixa eu mostrar pra vocês Eu lavei aquelas peças ali Todas Com um pouco de gasolina E depois água e sabão Essas peças aqui Aí, deixa eu mostrar Tá vendo E limpei aqui também, ó Limpei aqui Com um pouquinho de gasolina Depois água e sabão Tudo limpinha, ó Ó pessoal Agora eu tô fechando aqui o sistema Então, primeira coisa Colocar essa trava e essa mola aqui, ó Tá vendo Puxa o O freio de mão Essa barra aqui O comando do freio de mão Puxa pra cá E aí você encaixa o freio de mão E as sapatas com a trava aqui Tá vendo A trava por cima Tá vendo A parte maior da trava aqui E a parte menor aqui E tem um Aqui tem uma Cadê Ó Não esquece de pôr a travinha aqui Entre a mola E esse aqui Aqui pessoal Então eu tô instalando de volta Aqui as sapatas E a lona Já com a primeira mola E a trava de cima Já entra no lugar Tá vendo Mas tem que posicionar Esse Tiver que girar um pouco Aqui, ó Posicionar pra que O pistão Essa ranhura Do pistão Aqui Fique na mesma Direção que Que essa sapata aqui Que vai encaixar Tem que encaixar aqui Essa sapata aqui E essa aqui No burrinho Aqui fecha Se tem uma parte de cima Aí a gente parte Pra parte de baixo Colocando as molas E o regulador Do freio de mão Coloquei de volta Os reguladores Do freio de mão Bem simples Só encaixar aqui Então do mesmo jeito Que o burrinho Vai preso Lá na Nesse Aqui tem que encaixar Nessa fissura aqui Tá vendo O regulador também O regulador Eu preciso posicionar ele Pra que A ranhura Entre na sapata Ali, ó Ó, pessoal Tem que ficar assim Tá vendo Encaixou Sapata No pistão Sapata Tá no pistão Tá encaixado Essa barra aqui Com a presilha E a mola Fixando A parte de cima Aqui embaixo Encaixou também Encaixou no regulador De freio de mão Encaixou No regulador De freio de mão Agora a gente tem que pôr As molinhas Essa mola aqui Cadê? Aqui, ó Essa mola aqui Daqui Até o meio E também Uma mola Daqui do meio Até aqui Essa outra Esse outro furo Ó São duas molinhas Essa E essa Ó, pessoal Prende as duas molinhas Ó Essa molinha aqui Até aqui no meio E do meio Pra cá Outra molinha Lembra do pino Da trava Só tá faltando ele Essa trava aqui E essa trava aqui Então Coloca o pino De trás Pra frente E coloca Essa Travinha aqui Próxima etapa Que eu fiz aqui Ó Prender De novo aqui O Fluido de freio Né? Fluido de freio Aqui, ó Atrás do burrinho Fechou E não esqueça De encaixar O freio de mão Aqui, hein? Ó Cabo do freio de mão Aí, galerinha Ó Morto Moído Três dias De bala da Kombi Rolando pra um lado Pro outro Eu falei Que pode vir o Royce Grace Lutar comigo O Gil Que do jeito que eu tô Fim De bala da Kombi Rolando pra lá e pra cá Aperta aqui Aperta aqui Caramba Vixe Maria Pescoço assim A gente fica Mexendo em coisa Quase se matou Lemão Valeu, mano Quase se matou Mas tamo junto Quase se me matei Não Tudo certo Foi tudo Graças a Deus Tudo bem Só falta agora Fazer uma Ressangria Tem que fazer Uma outra sangria A hora que der Eu vou parar Numa oficina Que tem A máquina De fazer sangria E vai ficar Top Ó o Alemão Sério Acomosa Só no talento Vai fazer um canal No Youtube também Como é que é O nome do canal? Talvez Não vou pensar ainda Falou Tchau Obrigado, gente Se inscreva no canal Se não é inscrito Porque agora Vai voltar Para o turismo Para a viagem Chega de mecanismo Eu também Estou na joia Mostra a joia aí Ah, já deu Se inscreva no canal Deixa um like No vídeo Se gostou Limpei tudo Aqui dentro Hoje Limpei por fora Estava tudo cheio De graxa Que ficava Segurando Ah, é o painel O alemão Deu um talento Para mim No painel Deixa eu ver Por dentro Aqui É isso aí Olha aí, galera Olha o painel Ah, não dá Tá brilhando Nossa, tá lindo Muito bonito Olha, troquei papel alumínio Tudo Vambora Segue Vamos ver Se agora O próximo vídeo Eu já apareço Lá em Mongaguá Vamos descendo Tchau, obrigado Falou, alemão